Com a ferramenta Forma, é possível eu utilizar os pontos que já existem nos meus objetos, como também eu posso criar novos pontos. Veja aqui o que eu posso fazer. Vou pegar esse ponto aqui, trago para cá, e eu vou modificando a forma do meu desenho. Se eu der dois cliques aqui, ou então se eu simplesmente selecionar aqui, selecionei, eu clico naquele mais ali, ele vai adicionar um ponto para mim lá. Outra forma de eu acrescentar ponto aos meus objetos, é eu selecionando, eu seleciono, aqui, está selecionado, e eu simplesmente dou um clique na tecla mais do teclado, ele vai acrescentar um nó para mim ali. Então agora eu já tenho um nó aqui, que ela me acrescentou um nó aqui. pegando a ferramenta Forma, seleciono o objeto, os nós que eu fiz, eles aparecem aqui, olha eles aí. Tranquilo. Então, dessa maneira eu posso acrescentar nós aos meus objetos, para poder controlá-los. Aí eu quero acrescentar um nó aqui, seleciono simplesmente, apego a tecla mais do meu teclado, e ele já vai acrescentar um nó ali para mim. Está vendo? Clico aqui e seleciono, e posso clicar ali, e acrescentar um nó. Para desfazer um nó, é só clicar no menos aqui, e o nó desaparecerá. Então agora, eu arraso esse nó para cá, esse outro nozinho para cá, acrescento mais um nó ali, acrescento mais um nó aqui, e eu posso modificar o meu desenho. Acrescento mais um nó aqui, puxa para lá, e acrescento outro nó aqui, e puxo para cá. Acrescento outro nó, puxo para cá. Dessas formas, aí eu vou poder desenhar um desenho. Posso aumentar, puxando, puxando, vou puxando, posso puxar, isso aqui é como se fosse, você vê que ele é como se fosse uma borracha, né pessoal? Vai puxando aqui, você coloca aonde, e do jeito, que você quer, aonde e do jeito que você quer. Coloca aonde, e do jeito que você quer colocar. Interessante. Aplica um zoom, né? Aplica um zoom aqui, ó. Aí você pode tirar os nós, que estiver te atrapalhando aqui, ó. Você tira os nós, clicando aqui, ó, você vai apagando os nós, que estão no lugar errado, que está desnecessário, por exemplo, esse nó aqui, ó. Ele está no lugar errado, você vai apagando nele, né? E aí, o que você pode fazer aqui? Nós temos aqui, pra cá, e esse pra cá. Só uma demonstração, pra pessoal, pra vocês verem como é que funciona essa ferramenta aqui. Tranquilo, aperta F4, lá está o desenhozinho, né? Não sei nem o que é esse desenho, ainda sai no desenho. Tá. Aí, você vai fazendo aí, vai modificando aí, vai transformando o seu desenho aí. Aí você clica ali, ela é forma, porque você, ela pode dar forma ao seu desenho. Aí agora, o que que eu faço aqui agora? Quando ela fizer esse formato desse S ali, esse Szinho ali, é porque você pode aplicar uma curva nela. Você seleciona aqui, ó, e vai lá na ferramenta curva, seleciona a ferramenta curva, ativa ela, aí você vai poder aplicar uma curva bem aqui, bem aqui, ó, vendo? Você aplica uma curva aí, aí, ó, aplicar uma curva aqui, já está a curva, ó, posso curvar, vou fazer uma curva aqui, então vou fazer uma curva aqui, ó, aí você clica aqui, do outro lado, igualmente, ó, passa a curva aí, ó, clica lá em curva, criou a curva, ela cria essas alcinhas aqui, ó, que você pode controlar também, ó, cria essas alcinhas, que você pode controlar, aí você pode fazer, aí, fazendo suas curvas aí, aí você vai criando, jeito que você quiser, ó, aqui, ó, você pode aplicar, eu acho que aqui, um nó aqui, ó, outro nó aqui, assim, seleciona aqui, ó, ela transforma em curva, aplica a curva, uma curvazinha aqui, bem, né, aí, ó, aplica a curva aí, ó, aí, ó, então, essa é a ferramenta, forma, ela serve para você dar formas, aos seus, objetos, aqui, ó, eu quero aplicar uma curva aqui, né, vou lá transformar ela em curva, quando eu puxar ela aqui, ela vai fazer uma pequena curva aqui, entendeu, aqui, duas alças de controle, eu posso criar, as curvas aí, e deixar do jeito que eu quiser, tranquilo, pessoal, tá, para vocês entenderem, como é que funciona, essas ferramentas aí, aqui, posso abrir aqui, aí, ó, você vai fazendo desenho, o que era uma estrela, nós transformamos ele aqui, num boneco aí, que era uma estrela, nós transformamos uma estrela em um boneco, e assim, dessa maneira, você vai usando a sua criatividade, e vai dando formas aí, as suas figuras, e vai fazendo, o que você achar que pode fazer, no CorelDRAW, vai modificando, passa aqui, ó, conforme você, sua imaginação, for, for funcionando aí, conforme as suas ideias, forem surgindo, você vai, criando as suas formas aí, vai fazendo aí, as suas, as suas artes aí, ó, é muito bom isso aqui, pra quem gosta de desenhar, isso aqui é uma diversão, distração, pessoal, quem gosta de desenhar, ó, aí vai aí, vai fazendo, então, é isso aí pessoal, você vai trabalhando na sua figura, e você consegue, da forma que você quiser, isso foi só a apresentação, para você, para que você possa conhecer, a ferramenta forma, nas aulas futuras, mais adiante, nós vamos fazer uns desenhos, complexos, bem bonitos, para que você possa, aprender e dominar, a ferramenta forma, e as ferramentas desenhos, dando continuidade, aqui na demonstração, das ferramentas, que eu queria mostrar, vamos mostrar agora, para que servem, as demais ferramentas ali, eu mostrei para vocês, aqui a ferramenta forma, e a ferramenta soldar, agora eu quero mostrar, para vocês, a ferramenta aparar, a ferramenta aparar, você seleciona, o primeiro objeto, e seleciona, o segundo objeto, isso significa, que esse objeto aqui, que você selecionou primeiro, vai aparar, a parte desse objeto, que você selecionou, por último, então a ferramenta, clica com os dois objetos, selecionados, você clica aqui agora, a ferramenta aparar, então esse objeto aqui, essa elipse, ela foi aparada, por esse outro objeto aqui, quando eu arrasto ele lá, você vai ver, que ela foi, aparada, para que você percebesse, eu vou preencher o objeto, e você vai poder, perceber, então, esse objeto, foi aparado, ok, só relembrando, a nossa, só relembrando aqui, a nossa ferramenta, de extrusão, você aplicando, a extrusão, nesse objeto aqui, olha, o que você vai conseguir fazer, aplicando o efeito, de extrusão, a esse, objeto, só uma pequena, demonstração, para que você possa, entender, como é que funciona, essa, ferramenta, ferramenta, então, aí está, a ferramenta, aparar, ela pode fazer isso, aí você use, a sua ferramenta, e use, e abuse dela, aí, use a sua criatividade, e faça belíssimas, logo, belíssimas artes, utilizando, essas ferramentas aqui, além dessa ferramenta, aparar, nós temos, as outras, ferramentas aqui, que é a ferramenta, deixa eu fazer um desenho aqui, selecionar, dois desenhos, essa aqui, é a ferramenta, interseção, interseção, ela copia, parte de um objeto, que está, intercedindo, que faz intersecção, ela corta parte de um objeto, que faz intersecção, com outro objeto, essa ferramenta aqui, ela é muito útil, quando você quer copiar, parte, de um objeto, você quer copiar, parte de um objeto, então, você pode usar, essa ferramenta, intersecção, para usar, essa ferramenta, intersecção, vamos selecionar, aqui, os dois objetos, vou pegar, essa estrela, vou colocá-la, em cima, aqui do, meu, círculo, vou selecionar, os dois, e vou, clicar na ferramenta, intersecção, ela vai criar, uma intersecção, a parte, que estava, nos dois objetos, ela criou, para mim, então, a parte, que faz intersecção, entre os dois objetos, é esse pedacinho aqui, então, ela fez, uma intersecção, entre os, dois objetos, retos, essa ferramenta aqui, ela é muito utilizada, para fazer recorte, de parte, de uma imagem, que você quer, vamos, aqui, relembrar, como é que se insere, uma imagem, no Corel Draw, você vem aqui, em importar, seleciona, uma imagem, que você quer, vamos, escolher uma imagem, vamos pegar, uma imagem, qualquer aqui, pode ser essa aqui, vamos importá-la, para o Corel Draw, então, aqui eu tenho, essa imagem, aqui no Corel Draw, mas, acontece que, eu só quero usar, essa pequena parte aqui, e eu quero, desfazer, de algumas partes, então, o que que eu posso fazer, para não apagar, os meus demais desenhos, eu vou pegar, a ferramenta retângulo, vou, pegar a ferramenta retângulo, e vou, marcar, a parte que eu quero, do meu desenho, eu quero só, essa parte aqui, então, vou ajustar, vou agora, selecionar, as duas, ferramentas, seleciono, primeiro retângulo, e depois, seleciono, meu desenho, a minha imagem, e vou, ali na ferramenta, intersecção, ela, copiou para mim, a parte, que fazia a intersecção, entre ela, e o desenho, ela copiou para mim, então, isso serve, para você fazer, suas artes, fazer suas montagens, escolher somente, a parte da figura, que você quer, utilizar, no seu trabalho, aí, entendendo, essas ferramentas, temos aqui, a ferramenta, frente, menos verso, e a ferramenta, verso, menos frente, se eu clicar, na ferramenta, frente, menos verso, ela vai, apagar o verso, ela apagou o verso, e criou, essa forma, para mim, se eu clicar, na ferramenta, verso, menos frente, ela vai apagar o verso, e vai criar, a forma, para mim, e vai criar,